E aí e o xildão eu tô carregando em um ali sobrando já peguei E aí 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 e lá da casa lá da casa um já caiu o outro aí e aí o americano cara Oi vai derrubar levantar o carro levantou eu usei duas granadas de impulso não contou nenhuma velho Tá rilando, tá rilando Paulinho doido Vai pra cima mesmo, hein Paulinho tá nem aí Paulinho é brabo, cara A gente não viaja Tá morto, Paulinho, aqui dentro, ó, tá morto, tá morto Nas costas Ih, meu herói Ó, tem uma barrita ali, ó Uhum, vou pegar ela Quero tomar uma pampada bem no meio da boca pra largar isso Pra largar isso, ó Vê, aceita a barrita Você tem shield aí? Tem não, mano Eu tenho um cura-cura Toma isso aqui, ó Peraí, eu tenho um dão aqui, ó Tome isso aí e me dá os dão Não, eu tenho fogueira, mano É que eu vou tomar ele É, eu vou botar a fogueira aqui agora Vamos passar os dão aqui, hein Ah, entendi Ué, Paulinho, já matou três, cara Ah, é, nós encontrou os vagabundo lá do... Matou uma dupla já Oxe Oxe Oxe, tem bala de... Escopê, vê, tô com pouca Oh, é a escopê, a bala E... não Valeu, Paulinho Joaquim Não pode Nossa, mano Ele tomou um tiro na boca de combate Acho que ele nunca mais vai editar pra cima de ninguém Tem que tomar mesmo pra ficar esperto Hein, Paulinho Só que antigamente O número total de kills Ele apareciera no final da partida Agora que eu fui ver essa na... Do lado dos kills ali, ó Joaquim Ficou massa Ficou mais massa Joaquim Uhum Ficou bem legal Deixa o moleque ser feliz, rapaz Deixa o moleque ser feliz na minha fibra ótica, cara Aí eu fico sem internet, aí eu não fico feliz Ai, faz fiscagado Vou levar ele aí pra casa do tio dele Pra brincar na fibra ótica do tio Paulo dele Viado, velho Pó vim, Joaquim Eu não tenho que não me importo, não Eu sou morrinho aqui do seu pai, né? Seu pai é brabo Joaquim Vou matar um zumbi aqui Não pode, meu filho Joaquim Nada bizarro de shield, velho Agora eu tô full Acabou de construir, ó Ah, vamos seguir, vamos seguir Bora reto Eu vou deixar Joaquim Caralho, meu filho Agora eu vi o de bem que é Não dá no portais É o importante Saiu, ó Ó Tem vagabundo ali, ó Eu já tinha, já tava na minha casa Desde que ele já Eu sei, irmão Você tá Não sei se eu falo Que isso aí Caralho Caralho Eu vou lá outra casa do caralho Muni, eu vou passar na sua casa também, tá? Vou aproveitar aqui Que eu vou tá levando essa caixa lá Eu já passei Também Vou aproveitar aqui, calma, hein? Eu falei pra vir aqui por cima Você foi por lá, dois Mas tá miado Oi, irmão Não, ele vai só passar a golinha pra eu pegar a caixa Joaquim Joaquim Não pode Faz dodói Machuca a mão Nossa, cinco caras vivos Tem dois ali Joaquim Não pode Ah Tá, amor Já vou Ô, Joaquim Tá, amor Não pode mexer. Não pode mexer no fio. Olha aqui pra mamãe. Não pode mexer naquele fio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você entendeu? Mamãe não tá com tanta piada não. Olha aqui. Não pode. Dei rata, mano. Era pra ter recarregado as duas, pra... Uhum. Veste combate, você não dá pra ver. Entendeu? 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 Que mamãe tá falando? Olha. Não. Não é pra ver se... Não é. Quando é pra você fazer as coisas, mamãe e papai bate palminho pra você continuar fazendo, né? Então pronto. Nossa. Essa desgreta desse robô, mano. Não. É a pior merda que tem, velho. Aí. Olha aonde foi fechar a safe. Logo na via do varejo. Né? Ai. Não roubou agora. Não roubou agora. Ai. Eu tô pegando. Nem efeito? Um monitor Alienware, 24 polegadas, 1800 reais, 240 hertz, hein... de marco. mais pra comprar uma tem dinheiro assim 1.800 conto na bucha é fácil aí se a parcela ele vai para 22 29 sobre 400 conto praticamente tudo aqui aqui no brasil você fala que você vai juntar dinheiro bicho só se for muito guerreiro agora mesmo esse mês eu tenho que pagar o documento da moto e o documento do carro é engraçado ai pesa ai não eles estão guardando um dinheirinho caralho puta que pariu